DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ Sem gracinha, sem gracinha porra É você tá pra lá É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ Sem gracinha porra É você tá pra lá É você tá pra cá É você tá pra lá É você tá pra cá É você tá pra lá É você tá pra cá É você tá pra lá É você tá pra cá É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a visitante Pros menor do doce É hoje, é hoje Legenda Adriana Zanotto